Fala galera, beleza? Eu tava precisando aumentar o número de memória RAM no meu computador e eu acabei comprando dois módulos de memória usada e eu resolvi gravar pra vocês aqui pra mostrar como que a gente faz pra certificar essa memória usada que o vendedor falou que é de fato ou se é por acaso uma memória falsa Nesse caso aqui eu comprei duas plantas de memória já sabendo que um deles tinha um defeito e o defeito de um dos módulos era o fato dele não estar com a luz funcionando o RGB dele não funciona mais isso não é um problema pra mim então eu acabei negociando com o vendedor baixando um pouco o preço o que melhora um bocado na hora de fazer uma compra você consegue mais ganhar um pouco mas de toda forma vamos fazer o unboxing aqui e fazer o teste junto com vocês Bora lá só pelo fato de ela estar na caixa original já é um bom sinal né se tivesse vindo um avulso assim, uma abalada de qualquer forma já ficaria, já acharia meio suspeito bom, realmente parece muito com a que eu tenho aqui né não vejo diferença nenhuma entre os dois módulos que eu tenho aqui mas vamos fazer o teste vou desligar o computador aqui e vamos testar uma ou uma primeiro e depois a gente testa ela via software no computador pra saber se realmente é o fabricante que a gente acha que é eu já percebi a diferença aqui, a dele parece que está frouxo esse acabamento de plástico aqui não sei se é o ponto ball como vocês estão indicando aqui que já foi aberto esse pente de memória vamos lá bom, a primeira memória já ligou o computador já reconheceu quando dá aquele ledzinho branco aqui nessa placa mãe é porque está funcionando pelo visto aquele ali é o pente que está funcionando ainda do led né vamos ver o outro é galera, pelo visto funcionou também esse segundo módulo de memória mas pelo visto ele realmente não está com o RGB funcionando agora vamos fazer o último teste agora com as 4 memórias no mesmo tempo eles funcionam agora para verificar as memórias a gente vai abrir um programa chamado Typhoon a gente vai executar como administrador ok close agora como só tem uma memória a gente vai clicar aqui em read só vai ter uma memória aqui seleciona ele vai indicar que tem um programa que poderia dar conflito então a gente manda terminar agora eu vou trocar vou desligar o computador e trocar a memória e testar a outra abrir novamente read e pronto já passa a leitura então como vocês puderam ver nos testes individuais das memórias todas elas estão funcionando normalmente todas elas são do mesmo fabricante possuem o mesmo fabricante dos microchips ali da memória do banco de memória inclusive elas até aceitaram o overclock que já estava setado para as minhas memórias aqui na build da sapacamã então isso também foi uma surpresa boa já funcionou logo de cara não estava precisando mexer de novo o que você poderia fazer além de usar o seu computador e ver se ela está funcionando ok é fazer um stress test para saber se ela está aguentando tanto quanto as outras que nesse caso eu tenho memórias que são exatamente as mesmas então eu consigo comparar pegar as duas memórias que eu já tinha que eu sei como elas funcionam posso fazer um teste com elas ver como elas se comportam e então fazer o mesmo teste com essas outras duas memórias que eu peguei agora isso seria só uma extra caso você quisesse realmente confirmar que elas estão funcionando ok mas por meio que eu estou bem satisfeito com o resultado que a gente teve aqui e vou só usar um pouco o computador agora editar esse vídeo que vocês estão vendo então é isso galera vou ficando por aqui se você curtiu esse vídeo já esmaga o like aí embaixo se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí